A fundação da primeira faculdade de medicina em Salvador, otorgada pelo príncipe regente Dom João VI em 1808, pintura da Academia Nacional de Medicina. O principal tema da obra é a figura de Dom João VI a bordo da Nau, que trouxe ao Brasil em colóquio com o Dr. José Correia Picanço, marquês de Goiana, e o Frei Custódio Campos Oliveira, ambos representados em tamanho natural, tendo este nas mãos a minuta do decreto que o autoriza a clinicar no Brasil e fundar a faculdade de medicina, a primeira da Bahia, cujo edifício é visto em alegoria, no segundo plano, formando composição com o todo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto